Música 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 Preciso acordar de manhã Pedir ao meu lado O homem do meu lado Sentar na mesa Para você Deu a carca e te olhando Não dá mais Pra viver assim É hora de se decidir Eu te Preciso toda hora E não pensei No meu lado Eu sei Que quando está aqui Você me correu Se entregará-me Porém Quase não se demora Quase não tem bem Pois é se está aí Amor Eu não sou Eu não sou Eu não sou Mas se quer é que Tu és Eu não sou 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 Tchau, tchau.